Fala galera, nosso segundo bloquinho para correção de exercícios Você vai acompanhar aqui que tem um material de apoio para você utilizar, se necessário for Muito bom, não tem problema nenhum você dar uma estudadinha aqui nisso daqui Para você avaliar as estruturas e massificar o que a gente acabou de estudar E depois você vai fazer aqui nossos exercícios Olha esse primeiro exercício, está assim Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado Então se uma palavrinha aqui destas três não for acentuada, já é o gabarito Letra A, órfão, nós vimos esta palavrinha É uma paroxítona terminada em ã E como sabemos, paroxítona terminada em ã ou ã é acentuada A palavra táxi, ela é uma paroxítona terminada em ã E paroxítona terminada em ã, ela é acentuada Por quê? Porque não tem naquele nosso quadrinho de A, E, Ó, ã e os florais como As, Es, Ós, Ens Isso aqui tem que estar no sangue A palavra balaústre, ba-la-ústre, entra na regra do quê? Do hiato, portanto acentuada Depois, parabéns É uma oxítona terminada em ã E a oxítona terminada em ã, ela é acentuada Alguém, oxítona terminada em ã, é acentuada Também, oxítona terminada em ã, portanto acentuada Então, por enquanto, a gente não tem gabarito Vamos para a letra C A palavra tátil Tátil é uma paroxítona terminada em L Tem o L dentro do nosso quadrinho? Não, então paroxítona terminada em L acentuada A palavra âmago Âmago é uma proparoxítona E a pronúncia é fechada, vejam bem Então, por isso, tem um acento circunflexo O que seria âmago? É o interior É o cerne É o íntimo Córtex Vimos também É uma paroxítona terminada em X X que não existe dentro do nosso quadrinho Então, ela é acentuada A palavra ifem É uma paroxítona terminada em ã Não tem o N dentro do nosso quadrinho Então, a paroxítona terminada em ã É acentuada A palavra cipós É uma oxítona terminada em ã Mas, portanto, acentuadas E leem Leem não tem acento Pois hoje em dia, na língua portuguesa Estas palavras com letras duplicadas Não têm mais acento Leem, creem, deem, veem, voem, joem E por aí vai Então, aqui agora Gabarito Letra D De dromedário Continuando Ah, então aqui Já tem até o gabaritozinho aí pra gente Continuando Segunda questão Deixa eu me apagar aqui Pra não ficar poluído Visualmente Letra A Assinale A alternativa Em que todos os vocábulos Estejam corretamente acentuados Letra A Ritmo Ritmo não pode ter acento Porque é uma paroxítona Terminada em ã Observe que esse T mudo aqui Ele tem que ficar na sílaba anterior Ele não pode constituir sozinho a sílaba Pois para constituir sílaba Tem que ter uma vogal E ele não pode ir para a sílaba posterior Ele não poderia ficar assim Ritmo Isso jamais poderia acontecer Ele tem que ficar sempre na sílaba anterior Então ele se encosta aqui E ritmo Vai ser uma paroxítona terminada em ã Portanto, ó Não tem acento Impossível É uma paroxítona terminada em L Portanto, tem acento Enjoos É uma palavra com letra duplicada Não tem mais acento Então tá certinha Então aqui, por enquanto, a única errada era a palavra ritmo Alcateia Opa! De tongo aberto na posição de paroxítona Não tem mais acento em alcateia Assim como não tem em ideia Em assembleia Em mocreia E por aí vai Então, duas palavras erradas Letra B Pôquer É uma paroxítona terminada em R Portanto, é acentuada Sanduícho Sanduíche Regra do hiato É acentuada Mas peraí, Cidinho E esse CH aí? Gente, não tem quando é NH CH não tem nada a ver Seminu É uma oxítona terminada em U Por isso não tem acento Em afáveis É uma paroxítona terminada em ditongo E toda paroxítona terminada em ditongo É acentuada Então, aqui a única errada Foi a palavra seminu Letra C Sótão Paroxítona terminada em ãão Toda paroxítona terminada em ãão tem acento Sótão, órgão, órfão e por aí vai Mosca Paroxítona terminada em A Não tem acento Portátil Paroxítona terminada em L Tem acento Coronés Oxítona Olá, meus amigos Minhas amigas Eu sou o professor Lá Que inicialmente gostaria de pedir licença para você Gostaria de pedir desculpas e interromper a sua videoaula Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos Nós aqui da LAC Concursos Nós estamos numa escola aqui Nós estamos no ar desde 2009 É isso mesmo Nós estamos numa escola especializada em concurso público E principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso Não sei se vocês sabem Mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá A LAC Concursos, consequentemente, é do Mato Grosso E nós temos uma tradição muito grande de aprovação No último concurso da PJC Que o edital foi publicado finalzinho em 2013 E a prova realizada em 2014 Nesse certame, neste concurso Nós tivemos mais de 500 alunos nomeados É isso mesmo que estudaram aqui na LAC Concursos É claro que nós estamos fazendo uma super campanha Nós queremos ter a maioria esmagadora dos nossos alunos aprovados E nós temos aqui vários cursos para a galera Nós temos aqui cursos focados aqui na PJC, por exemplo Nós temos nosso curso online Apenas 10 parcelas de R$ 35 O melhor custo-benefício do mercado Nós temos um curso presencial Que esse curso presencial, inclusive, ele é transmitido ao vivo Para o nosso aluno Paper View Apenas 10 mensalidades de R$ 99 Com a melhor equipe de professores do Estado Temos professores, inclusive, de nível nacional Temos um curso de provas discursivas Onde a gente vai corrigir três redações com feedback pessoal Individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15 Temos o aluno de véspera presencial 10 de 10, R$ 100 E nosso super aluno de véspera Que vai ser o mesmo do presencial Por R$ 50,00 Se divide em 10 vezes sem juros 10 vezes sem juros Então essas são as campanhas Os nossos cursos que nós temos aqui Para a PJC Cara, aproveita Este aqui é um grande concurso Nós temos aí 580 pessoas Terão suas provas corrigidas para o cargo de inscrivão E 580 pessoas inscritas Que serão corrigidas a sua prova de investigador Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento Serão convocados Inclusive, o próprio governador já sinalizou Sinalizou algo nesse sentido Então, galera, aproveite a oportunidade Venha estudar conosco aqui na LAConcurso Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Uma coisa eu te garanto A dedicação do professor LAC A dedicação da LAConcurso Você vai ter de forma integral Então venha estudar conosco Forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau